Vem, 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 vem Tem água que tá tocando, vem, 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 vem Se bota é louco, vem, 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 vem É o cara, é fute é louco Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Marconi, elas fudendo é sagaz É toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Ruim, elas fudendo são sagaz É toma na frente, toma atrás, toma na frente, na parte de trás As piranha aqui do Cing, elas fudendo são sagaz Vem, 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 vem Atrás dos bilhete, ô, Kailani adora pegar traficante Ô, Pioca adora pegar traficante Ô, Kailani adora pegar traficante Ô, Pioca adora pegar traficante Ô, Kailani adora pegar traficante Pira é, então vai pra lá que eu não quero te comer hoje Você tá cheia de mar, tá fazendo pose Olha só maldita, não me leve a mal Eu não quero te comer, tu não merece meu pau Eu não quero te comer, tu não merece meu pau Vem, 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 Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Marconi, elas fodendo é sagaz Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da Ruin, elas fodendo são sagaz Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente e na parte de trás As piranha aqui do Cing, elas fodendo são sagaz Vem da zona sul, pra zona norte, atrás dos bilhete Ô, Kailani adora pegar traficante Ô, Pioca adora pegar traficante Ô, Kailani adora pegar traficante Ô, Pioca adora pegar traficante Ô, Kailani adora pegar traficante Pira aí, então vai pra lá que eu não quero te comer hoje Você tá cheia de mar, tá fazendo pose Olha só maldita, não me leve a mal Eu não quero te comer, tu não merece meu pau Olha só maldita, não me leve a mal Eu não quero te comer, tu não merece meu pau Eu não quero te comer, tu não merece meu pau Eu não quero te comer, tu não merece meu pau